A CIDADE NO BRASIL Não faz mal. Para quem serve perfeitamente. Para o quê? O que é que é? Isto. Esta cena. Na verdade, há dias estavas com... Que é a minha? Sabes como é que são as pessoas? Acham estranho porque tu andas com esse gajo, pá, andas com o outro. Eu gosto de ti. Eu gosto de ti. E isso não basta? Não. Desculpa, mas não. Porque ao mesmo tempo que tu dizes que gostas de mim, gostas de mim, dois ou três gajos. Não é? Eu não quero dar-me assim. Eu não quero sentir-me presa. O senhor não pode pedir para escolher, entende? Desculpa, começou-lhe. Então o que é que foi ontem? A noite e nas últimas semanas. É o quê? Andas a avisar com a minha cara? Desculpa. O que é que foi? Andas a租酒 Traditionalpts. Obrigado.